Como que fica a responsabilidade das pessoas que moram em países onde possam ter duas ou mais esposas? Isso condiz com a lei de Deus? A gente tem que entender o padrão de entendimento que as pessoas têm sobre a vida. Nós nos alimentamos de carne animal e não sentimos nem um pouco de remorso. Come e ainda convido os amigos para comer junto. Ainda diz assim, faz mal passado que eu gosto mais. Então, é uma questão cultural. Existe comprometimento? Evidentemente existe, mas o Livro dos Espíritos diz que o homem civilizado que comete uma simples injustiça é muito mais culpado do que o selvagem que se entrega a seus instintos. Então, se eu tenho uma determinada compreensão de vida, a minha leitura é uma. Se eu tenho uma outra compreensão de vida, a minha leitura é outra. E a responsabilidade é de acordo com essas questões. Mas aí eu vou lembrar aqui, Rubens, uma coisa que aconteceu quando eu estive no Líbano com a Samy. Eu fui conhecer a família dela no Líbano. Todos lá são muçulmanos e nem falam português. É uma complicação para se comunicar. E ela tinha um sobrinho, filho do irmão dela, que falava espanhol, ajudava muito, porque se não fosse o espanhol dele... E aí, uma vez, ele me levou na casa de uma pessoa que tinha duas mulheres. Ele era um senhor idoso, tinha duas mulheres, uma mais velha e uma bem mais jovem. E aí ele me provocou, perguntando assim, está incomodado pelo fato de ele ter duas esposas? Aí eu disse, não, está tudo bem, tranquilo. Eu entendo, é uma questão cultural, tranquilo. Aí, nisso, um outro que estava lá, que não era parente da Samy, mas que era muçulmano, estava lá, disse assim, nós, muçulmanos, somos verdadeiros nos nossos sentimentos. Vocês dizem que só tem uma mulher, mas tem por fora, ilegalmente, várias. Nós, muçulmanos, só temos... Eles só têm essas duas aí, e pronto, e acabou, não tem mais nenhuma. Mas vocês fingem dizendo que tem uma, e tem várias. Então, vocês são piores do que nós. Não, sim, eu vou dizer que não. Está sim, está certo, é verdade. Então, você vê que, de certa maneira, na nossa sociedade, a gente pode usar uma métrica equivocada para dizer assim, ah, mas eles têm duas mulheres. Então, eles estão atrasados em relação a uma sociedade ocidental. Mas e a sociedade ocidental? Ela é realmente monogâmica? Ou ela tem alguns traços de poligamia debaixo do tapete? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque, em muitas das criaturas, a monogamia ainda não é uma realidade, mesmo no mundo, num país monogâmico como o nosso. E aí, nós vamos começar a ver. E aí, nós vamos começar a ver. Obrigado.